Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente aqui no canal do Fusca do Bini. Mais um vídeo de hoje, na volta agora do trabalho pra casa. Tá um dia bonito, vai dar pra abrir o regtop aqui, vai ser legal. Então esse é mais um vídeo da nova série, a bordo do Fuscão, observações a bordo do Fuscão. Vamos lá? Câmera on-board, logo depois a vinheta! Então tamo aí galera, câmera na cabeça, óculos de sol, então vamos lá. Vocês conseguem ver lá pelo retrovisor? Não sei se tá no mesmo ângulo. Vamos sair aqui, vamos lá bem tranquilamente, dá aquela olhadinha por cima, né? E vamos lá pessoal, então esse é o episódio número 2 das observações diárias a bordo do Fuscão. Tava pensando no que fazer de novidades para vocês, então essa vai ser, esta é a novidade que eu tenho para vocês. Vidro aberto, ventarola aberta, tô falando alto pra conseguir captar o áudio. O motor do Fuscão ainda tá frio, acabei de ligar ele, então a gente percebe, né, que ele demora um pouco pra ficar liso, pra ficar justo como a gente é acostumado. Então pra quem já assistiu o episódio número 1 de hoje, eu falei que nós estamos em julho, hoje é dia 4 de julho, e segunda-feira começaram as férias escolares. Então não é pra ter tanto movimento, ó, só porque eu falei, tem movimento. Eita a vida, hein? Meu chapiu, que movimento! Sempre nesse horário não tem movimento? É que o pessoal anda muito devagar. Eu achei que ia estar tudo fechado, mas não tá. Ou tá? Ih, não sei não, não sei não. Agora que eu vi que ligou o pisca ali. Aqui em Curitiba tem essas... Essas faixinhas que você não pode parar no cruzamento, né? Vamos lá, pessoal. Vou colocar o... Arroba do canal aí. Paulinho Mocelin. Esse DVD que eu tô assistindo é do Santo Fole. Do canal do Santo Fole, né? O Paulinho do Santo Fole, recebendo o Paulinho, o Mocelinho. Ah, dois Paulinhos. Paulinho! E o trânsitozinho não anda? Então, aqui nós temos mais um exemplo de Curitiba aqui, que a faixa da esquerda é apenas para virar a esquerda. Não pode ir reto para quem está na faixa da esquerda. Mas acontece muito, né? Sempre fica o pessoal ali do trânsito multando ali quem está nessa pista e vai reto. Então, é para quem está aqui virar. E quem está aqui onde eu estou, na pista do meio, se eu quiser virar, eu posso virar também. Ou posso ir reto, onde eu estou. É para agilizar, mas às vezes atrapalha, porque a maioria das pessoas que querem virar para a esquerda não sabem que aqui pode virar para a esquerda também. Daí querem tudo para aquela pista lá. Olha lá, obrigatório para a faixa da esquerda. Olha lá o cara indo reto lá. Está vendo? Acho que tem radar aqui. O cara foi montado já. Agora é para todo mundo virar, né? Eita! Mas que movimento, galera! Acho que até essa pista está dando mais rápido. Ah, e adianta acelerar e ter que frear? Só aquela aceleradinha, né? Realmente, realmente. Se você for pensar... A minha água ficou no carro. Está quente. Puxa, eu gosto tanto de uma água fresca para tomar, esqueci a minha garrafinha no carro. Puxa! Se eu tivesse um chimarrão aqui, eu dava para tomar um chimarrão com essa água. Pense numa água que está fresca, hein? Dá para pegar a faixa da esquerda. Olha a bicicleta ali. Vou ter que voltar para cá, porque essa daqui também é obrigatória para virar à esquerda. Entendeu? Esse que é o problema. Você se confunda aqui em Curitiba. Se você está lá, você não vê. Você vê só em cima. Na hora que você vê em cima, tem os carros que viram para cá com um louco. Olha, aqui tem radar. Vai reto, é multado. Olha, o cara quer entrar aqui, quer entrar onde? Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Isso aí, tio. Mas ligou o pisca, pediu, né? Vocês viram? Foi gentil. Esse foi gentil. Viram? Já ligou o pisca, já deu com o braço assim. Vai, deixa eu entrar aí. Então, galera, episódio 2. Observações diárias a bordo do Fuscão. André, por que você está fazendo essas observações diárias a bordo do Fuscão? É porque eu tenho um Fuscão, né? Nossa, André. Você está muito piadista nesses seus vídeos. É porque, pessoal, eu gravei já alguns vídeos sobre curiosidades, sobre as modificações que eu fiz no meu Fusca. E eu sentia a necessidade de também gravar mais. Eu quero gravar mais. E essa foi uma alternativa que eu achei de estar falando de carro, estar falando de Fusca, a bordo do Fusca e gravando vídeo para o meu canal, entendeu? Então, juntou as coisas que eu gosto de fazer. Ah, vamos abrir o teto? Falei que eu ia abrir o teto, né? Vamos abrir aqui, ó. Ó, aí, galera. Vamos abrir também aqui. Vamos fazer entrar o vento. Abrir aqui, ó. Abrir a ventarola também. Aí, ó. Agora vai ficar bom para gravar, né? Vai ficar aquele... O pedestre lá foi devagarzinho. Tem que esperar o pedestre, né? Lógico, né, galera? Ah, Fuscão! Fuscão com ventão. Então, galera, para quem gosta de regtop, é isso aí, ó. Olha que maravilha. Conseguem ver aqui, né? Regtop é gostoso? É lógico que é gostoso, né, galera? Mas tem que... Tem horas do dia. É que eu... Eu... Me incomoda muito o calor. Quando o sol está... Sol a pino. O sol de meio-dia. É... Me incomoda um pouco. Eu não gosto muito. Mas... Preciso usar um bonezinho, né? Daí eu gosto assim, ó. Agora o sol está mais de lado, ó. Tá vendo que não pega na cabeça? Então, de manhã... Finalzinho de tarde, ali depois das quatro. E à noite. É os meus horários prediletos para... Para andar com o regtop aberto. Mas aí vai de cada um, né? Tinha um paninho aqui. Cadê meu pano? Eu limpei também aqui o retrovisor com o limpa vidros. Mas eu acho que o pano estava sujo. Está uma lustrada aqui com uma flanela. Então, galera. É isso que... O piloto do Fuscão com o regtop... Vê? Ó, já parou lá. Sempre ligado na frente. Entendeu, ó? Dei uma aceleradinha, mas tranquilo, né? Daí o freio, você tem que ter as manhas para não bater atrás de nenhum carro, né? Ó, ele parou ali. Não sei por quê. Vamos na manha, né? Sempre ligado. Sempre, ó. Parece que aqui vai andar mais rápido. Vamos virar para cá e ficar bem na manha. Eu só queria um pano. Mas eu não tenho... Não sei. Coloquei minha jaqueta em cima do leite condensado. Eita. Hoje de manhã eu comi um Waffles com leite condensado. Eu deixei a bandejinha. Eu vou deixar a bandeja no chão. Pronto. Uma coisa que não dá... Que não dá para fazer é passar o dedo, né? Se não, piora, né? Pega a gordura da mão, né? Mas que movimento! Acho que o pessoal... Esse retrovisor aqui ficou muito limpo, ó. E foi com o mesmo pano. Olha o fuscão lá Essa minha terceira está enroscando na reduzida Só que para arrumar tem que abrir a caixa E trocar o sincronizado Ah, abriu a minha porta Será que é o trinco? Às vezes é o trinco e fica Ah Regulei a porta e está abrindo Mas está abrindo menos Eu já sei o que fazer para Tem que deixar Deixar a molinha do batente ali Mais apertada Mas ela não abre inteira Ela só destrava Aqui que eu falei que eu troco de marcha Como no volante Primeiro para a segunda Conseguiram ver? Só enrosca na terceira Reduzindo Subindo marcha não enrosca Cadê se eu consigo abrir ou vir o traseiro aqui? Pra vir mais som do escape Para vocês Ah, eu consegui Esse movimento de eu colocar O braço pra trás É o que mais dá lesão no ombro Vou ter que fazer devagarzinho isso Esse aqui vai escutar O ronco do fulc Vamos ver Vocês escutaram? É que tem muito vento, né? Você vai, tio? O cara entra na minha frente pra frear Mas é uma barbaridade O pessoal freia Onde não tem radar Mas enfim, né? Cada um anda na velocidade que quer E aí Tchau, tchau. 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 Olha que coincidência, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o ronco aqui Querem ver o tristep cortando? Querem ver? Quero! Nossa André, você está animadão hoje Acelerador é feito para acelerar Mas lógico Cuidado com moderação, né galera? É, se o Peugeot acelerar Você tem que entrar para cá É isso aí galera Chegando aqui na rua de casa Já Agora vocês sabem onde é a rua da minha casa Até me empolguei Galera, 25 minutos A volta de hoje Observações diárias a bordo do Fuscão Não posso esquecer dessa frase aí Viu que legal aquela variante? Eu nem falei Se você ainda não é inscrito no meu canal Dá tempo de falar Se você ainda não é inscrito Se inscreve no meu canal Se você já é inscrito Deixa um joinha Olha o joinha Olha quanto joinha aí Beleza? Tamo junto Que legal esse passeio Aquele abraço Tchau 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 O que é isso?